Pedir tantos exames. Por que a gente pede muitos exames? Quando a gente trabalha com diagnóstico de doenças, o que se faz? Que é o que a gente aprende. Eu meço o colesterol total pra avaliar a deslipidemia. Tá alto? Eu dou estatina. Ponto. Tem gente no consultório que chega assim. O doutor me pediu o colesterol total, ele me deu estatina. Tava 230, 250. Meu colesterol me deu esse remédio. Ponto. Ele mediu meu TSH. Tava alto, deu 6. Ele me deu levotiroxina, T4. E agora ele tá controlando a doença pelo TSH. Tá controlando meu hipotiroidismo. É assim. Ele mediu o meu hemograma e viu a minha hemoglobina. Diagnosticou a anemia, tava baixa a hemoglobina. E agora ele me deu ferro. Vocês estão entendendo? Ele mediu a minha glicemia, deu 180. Ele viu que eu sou diabético. E agora ele me deu um hipoglicemiante. Ele repete a glicemia. E ele, então, regula a dose do hipoglicemiante. Ou ele mede a minha pressão arterial. E ele detectou que eu tô hipertenso. E ele me dá o antipertensivo ou os antipertensivos. Você entendeu? Agora, quando a gente está na nutrição funcional, a gente tá num outro negócio. A gente tá avaliando função. Eu não tô interessado em diagnosticar doença. Eu tô interessado em avaliar funcionamento celular. Eu quero entender a linguagem das células. E aí, eu quero entender o metabolismo do colesterol. E aí, eu tenho que medir o colesterol e as frações. Eu tenho que medir A pro A1 e A pro B. Eu vou medir proteína C reativa ou transsensível. Eu vou medir lipoproteína A. Eu vou medir fibronogênio. Eu vou medir homocisteína. Vocês entenderam? Vou medir outros elementos que estão ao redor. Eu não tô interessado em só diagnosticar hipotireoidismo ou hiper, que eu faço com o TSH. Eu quero saber como é que tá a produção do hormônio tireoidiano principal, T4, na sua forma livre. E eu quero saber qual o resultado dessa conversão periférica, que não é nem mais tireoidiana. Que é o T3 livre e o T3 reverso. Eu quero ver o selênio, o zinco, o iodo, a ferritina e o manganês. Que são importantes pra produção, conversão e ação celular desses hormônios. E das vitaminas A, C e vitamina D, que são importantes também no metabolismo e ação dos receptores. E eu quero ainda saber metais tóxicos que interferem nessa conversão, em especial de T4 e T3. Que pode aumentar a formação de T3 reverso. Eu posso ainda querer saber se tá inflamado esse paciente ou com muita oxidação, porque isso altera lá o metabolismo intrahipofisário e intrahipotalâmico da ativação das desiodinases. Nós podemos falar sobre o metabolismo do emo, muito mais do que diagnosticar anemia. Por isso eu quero saber não só o ferro, mas o cobre e o zinco, porque eu quero saber a ferritina e não o ferro cênico, gente. É importante saber se o paciente tá inflamado ou oxidado. É importante saber se as mitocôndrias dele tão bem. Tudo isso pra entender o metabolismo do emo. Obviamente que nem tudo isso eu consigo fazer com exames com facilidade. Como B6, biotina e B2, eu não consigo medir com facilidade. É bem difícil. E eu posso pensar ainda na metilação. E aí eu vou avaliar a homocisteína, o folato, a B12. Colina e B3 já complicou. Betaina também. Magnésio eu consigo. Eu tenho que saber ainda o status do estradiol, do T13, da inflamação. Tudo isso influencia nos meus níveis de homocisteína e no meu status de metilação. Entre outros não citados aqui. A própria vitamina D. Tudo isso tem a ver com metilação e por aí vai. Isso eu falo ainda um último exemplo pra não ficar muito extenso. Metabolismo do cálcio. Mas pra saber o cálcio, não adianta eu medir o cálcio. Eu tenho que saber a vitamina D. Eu tenho que saber o magnésio. Eu tenho que saber o PTH intacto. E eu tenho que saber no mínimo a relação cálcio-creatinina na primeira urina da manhã. Ou na urina de 24 horas. E por último e não menos importante. Metabolismo glicêmico é muito mais do que a glicose de jejum. Eu tenho que saber a insulina de jejum. Que é o colar o ROMA e R. Eu posso medir hemoglobina glicada em várias situações. Glicose e insulina pós-prandial. Isso é fundamental. E ainda a curva de glicose com insulina. Isso é essencial pós-sobrecardo. Então, e essa ideia metabólica de avaliação de função e não diagnóstico de doença. Esse é o grande paradigma que nós estamos conversando aqui hoje com vocês. Fixem-se nisso. É totalmente diferente. Diagnóstico de doença de compreensão de função. Muito bem-vindos à nutrição funcional. Isso.